Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre carteiras digitais. Hoje é a vez do PicPay. PicPay aí retira transferência gratuita para os clientes fazerem transferências e aproveitar as movimentações para ganhar milhas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, como vocês sabem, o PicPay é uma carteira digital onde muitos usuários usam a carteira do PicPay para ganhar milhas aéreas. Pois é, como por exemplo pagar boletos na conta do PicPay, fazer transferências gratuitas, sem pagar taxas para o PicPay. Agora essa onda acabou. O PicPay já há algum tempo vem cobrando tarifas dos boletos, agora ele retirou a transferência grátis para que os usuários pudessem, então, nesse momento com as transferências grátis, você poderia fazer, por exemplo, transferências para outras instituições e assim pagar boletos e aí ganhar milhas aéreas junto ao PicPay. No entanto, as transferências que eram de graça agora são cobradas. Vamos às tarifas, então, do PicPay. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O PicPay veio fazendo algumas mexidas nas suas transações de cobranças, reduzindo os valores do ano de 2021. Aconteceram, então, três alterações durante o ano. Em dezembro, aconteceram duas mudanças em 2021. Em maio, aconteceu uma mudança. E como você sabe, os usuários usavam a carteira do PicPay para poder pagar boletos e assim ganhar milhas, acúmulo de milhas, junto ao aplicativo do PicPay. Veja as taxas que ficaram, veja. Adicionar dinheiro com cartão de débito, R$ 1,99 por transação. Taxa para adicionar dinheiro na carteira com cartão de crédito para transferir entre contas PicPay, R$ 3,99 por transação. Pagamento de boletos, luz, saneamento, gás, impostos com saldo adicionado via cartão de crédito, R$ 3,09 por transação. Pagamento de boletos, exceto luz, saneamento, gás, impostos, cartão de crédito, R$ 3,99. Saque via PicPay, R$ 6,90 por saque. Pagamento parcelado, boleto com saldo adicionado via cartão de crédito, R$ 3,99. Adicionar dinheiro com cartão de crédito à vista, R$ 3,99. Adicionar dinheiro com cartão de crédito parcelado, R$ 3,99. Pagamento de boletos, exceto luz, R$ 3,99. Saque R$ 6,90. Recebimento PicPay Cardébito, emissão R$ 9,90, reemissão R$ 9,90. Saque R$ 6,00 por saque. PicPay no cartão de crédito, IOF 638, saque nacional R$ 16,90. Saque internacional R$ 20,00. Pix, recebimento com conta PicPay usuários, PicPay empresa, 0,99% por transação. Pix saque ou Pix troco, R$ 6,90 por saque a partir do nono saque. PicPay assinaturas, R$ 1,99 por transação. Eu vou mostrar para vocês para uma simulação, quanto que você pagaria se fizesse uma transferência do PicPay para outra instituição, quanto que você pagaria. Veja, caso você queira então usar o PicPay para fazer uma transferência via cartão de crédito, você vai pagar R$ 3,99%. Então, uma transferência de R$ 1.500 via cartão de crédito, você vai pagar R$ 1.559,85. R$ 59,85 a mais. Transformando então esses R$ 1.500 em milhas aéreas, você teria praticamente um custo zero fazendo essa movimentação. Ou seja, você levaria a prejuízo fazendo isso. Ou seja, com essas alterações, o PicPay dificulta o pessoal que acumula milhas usando carteiras digitais, no caso do PicPay, para fazer transferências via cartão de crédito ou ainda pagar boletos usando cartão de crédito. Porque para pagar via cartão de crédito também tem a taxa. Se você parcelar, tem mais taxas ainda. Não sendo viável fazer essas operações para ganhar milhas. Tá certo? Então, no intuito de ganhar milhas fazendo isso, com a carteira do PicPay, acaba sendo um prejuízo dependendo do volume que você vai fazer em movimentação. Tá aí para vocês a novidade, informações aí que não é muito legal para quem é acumulador de milhas através da carteira do PicPay. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.